Salve galera! Segundo dia de Brasil Game Show começando, nós estamos aqui hoje no estande de Playstation novamente, nós vamos dar uma olhada e ver o que a galera está jogando, se estão curtindo, o que eles estão achando. Vem com a gente! Ali a gente tem o pessoal na fila do LittleBigPlanet 3, Drive Club, The Evil, enfim, o pessoal aqui está jogando The Order, puta jogão! Aqui está o pessoal no Playstation Vita, o que a gente tem de Playstation Vita este ano? Freedom Wars, tem Antwine, tem Hohokam, e agora a gente vem para esse lado aqui, onde o pessoal está jogando Destiny, a versão de PS4 está sensacional. E aí, o pessoal está empolgado aqui jogando Destiny? Pô, o pessoal está curtindo bastante Destiny, a fila está boa, não está demorando muito e o pessoal está aproveitando muito, principalmente a integração entre as três máquinas que estão aqui. Ah, legal! Valeu, obrigado! E aqui a gente tem Bloodborne, Bloodborne é animal e é feito pelos mesmos desenvolvedores do Demon's Souls e do Dark Souls. A fila está bem cheinha, o pessoal está animado. E aí, o pessoal está empolgado aqui jogando? Demais, demais! É um dos principais jogos da feira, né? Bloodborne é sensacional, né? Sensacional! Melhor jogo do Play. Você jogou? Joguei bastante, não consegui terminar, mas já joguei bastante. Isso aí, valeu! E aqui desse lado a gente tem Pro Evolution Soccer 2015, The Last of Us remasterizado, Killzone Shadowfall Intercept. Vamos ver o pessoal daqui desse lado. E aí, como é que você está? Está curtindo? Curtindo, cara, curtindo. Aqui é outro mundo, hein? Playstation é o melhor console aqui da primeira. É isso aí, você já tinha jogado algum Infamous, não? Só os do Play 3, meu. Outro mundo aqui, o realismo, outra pegada, cara. Aqui é a sessão nossa retrô, temos Uncharted 3, The Walking Dead, God of War. Os três fazem parte da coleção favoritos. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais Playstation na BGS. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo e assinar o nosso canal. Obrigado! Playstation! Playstation! Playstation!